Olá, no programa de fato e de direito de hoje a gente vai falar sobre um assunto que muita gente tem dúvida, é o aviso prévio. Nas relações de emprego, quando uma das partes quer reincidir, sem justa causa o contrato de trabalho por prazo indeterminado deverá antecipadamente notificar a outra parte através do aviso prévio. O aviso prévio tem por finalidade evitar a surpresa na ruptura do contrato de trabalho, possibilitando ao empregador o preenchimento do cargo vago e ao empregado uma nova colocação no mercado de trabalho. Aqui no Ceará, de cada 10 trabalhadores que procuram as varas do trabalho, pelo menos 6 afirmam que o patrão não respeitou o período de aviso prévio nem pagou a indenização devida. Vamos ao fato. A estatística mostra que mais da metade dos trabalhadores cearenses com causas na Justiça não tem o direito básico previsto na CLT respeitado. O aviso prévio é o direito mais reivindicado pelos trabalhadores aqui no Estado. O índice é alto em relação ao aviso prévio porque o que se cobra, na verdade, na verdade, quem vai para a Justiça do Trabalho, em geral, é o trabalhador que está desempregado. Ele perdeu o emprego e vai buscar seus direitos na Justiça do Trabalho. Então, o que acontece? Muitas vezes o empregador não pagou os direitos ou pagou, digamos assim, com valores a menor ou não contemplou todas as verbas no pagamento e o empregado vai buscar na Justiça do Trabalho uma complementação ou o total adimplemento das verbas recisórias, que não foi cumprido pelo empregador. Então, entre essas verbas recisórias, a primeira que se coloca é o aviso prévio. De acordo com o juiz do trabalho, Lúcio Flávio Ribeiro, a falta de informações sobre as mudanças na lei que regulamenta o aviso prévio pode ser um problema para patrões, empregados e até advogados. Existe uma certa desinformação ainda com relação à mudança que houve no aviso prévio em 2011, que acrescentou três dias para cada ano trabalhado, limitado a um máximo de 90 dias do aviso prévio. Antes disso, o aviso prévio era sempre de 30 dias e agora não, ele tornou-se proporcional ao tempo de serviço. Isso é um dos fatores, digamos assim, que gera um certo desconhecimento na população em geral. Outro aspecto, como você falou, é de se utilizar de um meio, de um artifício para fazer com que, demonstrar que o empregado cumpriu o aviso prévio, quando na verdade não cumpriu. Então, o empregador quer ver perante a justiça ou perante a fiscalização do trabalho que o empregado teria cumprido o aviso prévio, e na verdade não cumpriu, e coloca ele para assinar um documento, dizendo que cumpriu, com aquela redução das duas horas diárias, ou então deixando de trabalhar sete dias ao final do período do aviso prévio. O empregado assina, e é como se aquele direito do empregado tivesse sido totalmente implementado pelo empregador, e na verdade não foi. E para falar sobre o assunto, o programa de fato e de direito recebe hoje o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Rebonato, e o advogado trabalhista, doutor Grijalba Miranda, que eu já começo agradecendo a presença, muito obrigado. Doutor Rebonato, esse dado que a gente falou aqui de cada dez processos, seis têm relação com o aviso prévio ou não pagamento da indenização? Isso é muito alto. Não chega a ser muito alto, porque seis também têm aviso prévio, certo? Geralmente tem outros pedidos também, como férias, reconhecimento de vínculo, décimo terceiro, fundo de garantia, e com isso o aviso prévio vem junto. Mas não é um número alto, mesmo no cenário nacional? Não, não acredito que não. Não, está dentro do padrão, está dentro do padrão, tendo em vista que o aviso prévio cabe em qualquer situação, inclusive quando o vínculo não é reconhecido, quando o trabalhador não teve a carteira assinada. Também, dentre outras parcelas, também se pede o aviso prévio. Então, Grijalba, por que tem muita dúvida ainda com relação ao aviso prévio? É falta de informação de ambas as partes ou o empregador, mais uma vez, quer se resguardar de sabedoria para tentar levar a vantagem? Na verdade, imagina-se que o empregador, muitas vezes, há aquele receio de que o empregado fique pertanto de serviço na empresa quando do aviso prévio. Então, para tentar evitar indenizá-lo, que essa é a previsão legal, quando o empregador não concede o aviso prévio ao empregado, é obrigado a indenizar o valor correspondente. Então, para evitar essa indenização, muitas vezes, eles não o fazem. E aí tem essa história do não pagamento do aviso prévio. Como o doutor Rebonato falou, na verdade, o aviso prévio vem embutido em outras verbas, que é porque em toda situação ele é devido, desde que o contrato seja por prazo indeterminado. Só não é devido no contrato por prazo determinado. Então, em regra, em quase todas as reclamações trabalhistas, o aviso vem embutido consequentemente. Então, Rebonato, é o mesmo valor do salário o aviso prévio? É a maior remuneração. Maior. E se ele receber comissão, não é embutido nesse caso? É embutido. Também? Faz uma média dos últimos 12 meses? Exatamente. E quem tem que fazer isso? É o empregador? É o empregador, porque é ele que paga, né? Mesmo se o funcionário pedir demissão, nesse caso? Não. Se o funcionário pedir demissão, é o contrário. É ele quem deve ao empregador 30 dias de trabalho. Mas vai ser remunerado? Vai ser remunerado, mas é avisado. Essas dúvidas todas são comuns, doutor Grijalba? É, na verdade, muitos empregados não têm essa ideia de que o aviso prévio, ele é um dos poucos direitos trabalhistas, que é recíproco. Tanto ele é devido ao empregado como ao empregador. Então, aquela parte que quiser rescindir o contrário de trabalho, automaticamente ele é obrigada a previsar a outra. Então, o empregado muitas vezes não sabe esse detalhe e até se assusta quando ele às vezes pede demissão e quando é feita a sua rescisão, está lá deduzido o valor correspondente ao aviso prévio, porque o direito é recíproco. Mas, assim, nesse caso, se ele conseguiu um emprego e pediu demissão, ele não vai poder cumprir esse aviso prévio? Nesse caso, existe uma súmula do TST que permite que o aviso prévio não seja, neste caso, é uma exceção, ele seja renunciado no caso do empregado provar que vai assumir o novo emprego. Tem que provar. Tem essa possibilidade. Ele precisa provar. Se não, ele iria, em qualquer situação, dizer que tem novo emprego. Mas, se ele prova que tem novo emprego, aí é dispensado o aviso prévio. E esta é a única hipótese. Ele que vai cumprir esses dias de trabalho, mesmo sabendo que vai sair da empresa e se coloca numa situação que ele não quer participar, ele tem algum recurso para não ir cumprir esse aviso prévio? Não. O aviso prévio, obrigatoriamente, se o empregador determinar, der o aviso, determinar que ele trabalhe, ele é obrigado a trabalhar. O único benefício que a lei lhe concede é uma redução na jornada diária de duas horas para que ele tenha a possibilidade de procurar um novo emprego. Mas, ele é obrigado a cumprir. Caso ele falte durante o cumprimento do aviso prévio, essas faltas, lamentavelmente, se não justificadas, elas serão descontadas do seu salário. Torre Bonato, em 2011 houve uma modificação aí na lei que prevê o aviso prévio. O que é que mudou? A lei ampliou o aviso prévio para ser proporcional. Ou seja, a cada ano que o trabalhador ficou na empresa, acrescem três dias no aviso prévio. Então, ele tem 30 dias de lei, que a lei já mandava, e para cada ano mais três dias, até o máximo de 20. 20 anos, que aí é o que está previsto, porque é o período de se aposentar também, né? Não, seria. O trabalhador, teoricamente, se aposenta com 35, com 20 anos, porque a lei tem um esbarro de 90 dias. 90 dias. Quais são as maiores dúvidas dos empregados, doutor Grijalba, com relação ao aviso prévio? Depois dessa nova regulamentação, porque a Constituição Federal, quando elevou o aviso prévio a status constitucional, ele antes estava na CLT, já numa lei ordinária, e a Constituição elevou a status constitucional. E lá havia a previsão dele ser 30 dias no mínimo e proporcionar o tempo de serviço. Esse proporcional que faltava para regulamentar, que foi regulamentado pela uma lei emitida em 2011. E a dúvida que surgiu ainda hoje, gera algumas dúvidas, logo que a lei, e é uma leizinha aqui para nós, uma leizinha um tanto quanto não muito boa, como muitas delas o são, né? É uma lei pequena, que não deixa, que não esclarece muita coisa. Ela simplesmente diz que o aviso será de 30 dias no primeiro ano e proporcional a 3 dias por cada ano trabalhado, até o limite de 60 dias. Ou seja, nós temos hoje o mínimo de 30 e o máximo de 90 dias. Ainda teve esse detalhe de limitar a 60 dias o proporcional, que dará 20 anos. Ou seja, a partir de 20 você continua trabalhando e não vai ter mais aviso prévio proporcional. E as dúvidas surgidas logo que a lei veio eram exatamente algumas. Por exemplo, a primeira surgida, que o TST apressou-se em já trazer uma jurisprudência pacificada em relação a isso, quando a lei veio, muita gente, a justiça de trabalho ficou com muitas reclamações, todo mundo querendo cobrar o passado, não é? Já tinha sido demitido antes da lei e queriam cobrar o aviso proporcional. Então o TST apressou-se em baixar uma suma, a 441, onde ele limitou que o aviso prévio proporcional podia ser cobrado da lei para frente, evidentemente. Para trás não existia a reglamentação do proporcional. Uma outra dúvida que surge bastante... Doutor Dejabo, eu vou ter que chamar um intervalo, a gente aproveita para começar o próximo bloco falando dessas dúvidas, está certo? Combinado. A gente vai para um rápido intervalo e volta daqui a pouco com o programa de Fato e Direito, que é o seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Até já. Estamos de volta com o programa de Fato e Direito, falando hoje sobre aviso prévio. Comigo aqui no estúdio, o doutor Carlos Alberto Rebonato, que é juiz do trabalho, e o advogado trabalhista, doutor Grijalba Miranda. Doutor Grijalba, a gente fechou o bloco falando das dúvidas, o senhor ia começar a falar de outra bem comum. É uma outra dúvida comum que acontece em relação à redução da jornada de duas horas. Muita gente fica na dúvida, mas ela só é devida, essa redução de duas horas, quando o aviso é dado pelo empregador ou empregado. Quando o empregado pede demissão e vai cumprir o aviso, ele não tem que sair duas horas antes. É muito comum nesses contratos mais longos o trabalhador ficar afastado. Seja pelo serviço militar, seja por um serviço obrigatório, seja por uma enfermidade, seis meses, um ano, dois anos, acontece o trabalhador ficar afastado. E a dúvida, provavelmente, que virá é se esse tempo que o trabalhador não frequentou a empresa, se ele é descontado, se ele é computado para efeito de indenização ou não. Porque, no caso de férias, esse tempo não é computado para o trabalhador. Não é. Não é. Diferente. A gente tem muitas situações diferentes, no caso das grávidas, e tem empresas que fazem isso, voltou da licença maternidade, elas são demitidas. Nesse caso, isso deve ser ilegal, não vou afirmar. Ela cumpre aviso prévio também, doutor Rebonato? Com certeza. Certo. E é ilegal demitir assim que volta, por exemplo? A estabilidade gestante é de 150 dias. Após o parto? Após o parto, ou tem muita mulher que opta por ficar 10 dias antes, 15 dias antes, depende do estado da gravidez. Assim que ela sai de licença. Assim que ela sai de licença. A partir do momento que ela começou a gozar da licença maternidade, são 150 dias. Aí, com relação ao aviso prévio, como é que é o que acontece? Daí, ela pode, se a empresa realmente não a quer mais, ela pode voltar no dia seguinte e entrar em aviso prévio. É o que a lei determina. Tá. Doutor Grijal, por que é tão comum o patrão não respeitar o pagamento da indenização e muito menos o aviso prévio? Isso aqui no Ceará eu vi que é mais comum até. Por quê? Na verdade, a empresa sempre só põe a pagar o direito de trabalhista do empregado. Essa aqui é a grande verdade, né? Nós temos uma gama de empresas que, lamentavelmente, elas usam algum subterfúgio para não pagar o direito de trabalhista. Não só o aviso prévio e muitos deles, né? Temos empresas que não assinam carteira do empregado, o que é uma coisa totalmente absurda e a lei não permite isso. E, infelizmente, o aviso prévio está entre esses muitos direitos que o empregador se recusa a pagar. No caso, o aviso prévio especificamente, como eu te falei no início, é aquela velha história do problema, do temor que o empregado tem, que eu acho uma bobagem, mas muitos empregadores... Existe um temor que o empregado, durante o cumprimento do aviso prévio, e muitos se recusam àquele que trabalhe, acham que durante o aviso, por ele já estar sabendo que vai ser demitido, ele pode criar problema na empresa, criar... Má conduta. Problema com os outros colegas, denigriem mais da empresa, mas eu acho isso uma bobagem, porque a própria legislação garante que se durante o aviso prévio, o cumprimento do aviso prévio, o empregado, porventura, cometer alguma conduta que venha contrariar a legislação, ele pode ser demitido por justa causa. E vai perder, não só o aviso prévio, como os seus direitos trabalhistas, algumas outras indenizações. Então, eu acho uma coisa boba, por parte dos empregadores, esse argumento. Eu não quero, porque ele pode criar problema, não é nem louco para criar. Se ele criar, ele vai perder o seu direito trabalhista. Eu acho uma coisa totalmente sem lógica isso. Mas esse é um dos argumentos que as empresas, muitas vezes, se recusam e tentam, de qualquer forma, não fazer com que ele trabalhe o aviso e, muitas vezes, faz aquela velha arrumação que muitos empregadores o fazem de um empregado, quando quer entrar na empresa para trabalhar, ele não está muito preocupado em assinar papel, e assina lá uma gama de papel, entre esses papéis que ele assina na admissão, vários casos aqui em Fortaleza, isso acontecer. Está lá o aviso prévio, assinado em branco. Sem data. Sem data. Quando o empregador não quer mais o empregado trabalhar, ele demite e chega para o aviso, você está demitido. E o aviso, não, você já cumpriu. Preenche o aviso prévio com 30 dias anterior para trás, automaticamente, naquele dia, cumpriu os 30 dias, ele está demitido. E o aviso prévio estará, supostamente, trabalhado. O que é uma tremenda farsa e uma forma de burlar a legislação. Mas, infelizmente, o empregado precisa provar essa arrumação do documento assinado anteriormente. Vai ter que ser alguém que ainda está trabalhando na empresa para ser testemunha. Para todo efeito, o documento está assinado. Mas é uma das formas que o empregador tenta burlar a legislação em relação a esse fato, que é uma coisa totalmente absurda e inaceitável. Torre Bonato, já se deparou com uma situação dessas? Algumas vezes. Algumas vezes. E uma das formas que a gente tem para detectar esse tipo de fraude é pelo cartão de ponto. Saber se o trabalhador realmente teve as duas horas reduzidas diárias ou se ele teve os sete dias reduzidos. E muitas empresas, na certeza de que ficaram impunes, não fazem, sabotam o trabalhador. Quer dizer, fazem a fraude, mas não fazem ela de forma perfeita. Daí tem maneiras de, além de testemunhas, provas documentais que estão dentro da própria empresa, tem como se detectar isso. Prova a fraude, ok. Olha, a gente vai fazer mais um intervalo e volta em instantes com o programa de Fato e Direito, seu canal de informação sobre a justiça do trabalho. Fique com a gente. O programa de Fato e Direito está de volta e o assunto hoje é aviso prévio. Participam o juiz do trabalho, doutor Carlos Alberto Rebonato, e o advogado trabalhista, Grijalba Miranda. Doutor Grijalba, a gente sempre fala aqui de quando o trabalhador tem dúvida ou quer fazer denúncia, procurar a justiça do trabalho. Aumentou esse ano, na sua opinião, o trabalhador está buscando mais esse serviço? Sem dúvida, né? A cada dia que passa, o trabalhador fica mais esclarecido dessa situação e tem buscado mais a justiça do trabalho, a própria Superintendência Nacional do Trabalho, que está, que acolhe muito as denúncias feitas pelos trabalhadores e o próprio sindicato, né? São fontes que ele pode denunciar esse tipo de situação. E por falar em aviso prévio, uma das coisas muito importantes que eu acho do aviso prévio, eu acho altamente relevante, é os efeitos que ele produz no contrário de trabalho. Certo. Especialmente em relação aos reflexos que ele vai ter. O aviso prévio, mesmo indenizado, é muito importante esse fato, mesmo indenizado ao aviveto, não tendo sido trabalhado, mas o tempo dele é computado para todos os efeitos do contrato de trabalho. Isso é muito importante. O empregado, por exemplo, recebeu o aviso prévio, não trabalhou os 30 dias, se ele tiver só um ano, mas ele vai receber correspondente, mesmo sem ter trabalhado, um dozeavo de férias, um dozeavo de décimo terceiro salário, o fundo de garantia sobre o décimo terceiro salário, e o melhor, o tempo é computado para todos os efeitos. Contribuição do INSS também. Do INSS, inclusive para efeito prescricional. Tem muitas situações, a legislação trabalhista, eu acho uma coisa absurda, mas eu não posso fazer nada, em relação à prescrição trabalhista. Eu acho uma coisa totalmente sem sentido, a prescrição trabalhista em cinco anos. É uma coisa louca. Eu acho isso um estímulo a muitos empregadores inescrupulosos em burlar a lei trabalhista. É a prescrição em cinco anos. Ou seja, o trabalhador, ele trabalha 20 anos numa empresa e sendo demitido, tiver algum direito para reclamar, só pode reclamar os últimos cinco anos. Isso é uma coisa absurda. 15 anos ele vai perder. E o pior, nós tínhamos uma exceção a essa regra, que era exatamente em relação ao fundo de garantia, que prescrevia em 30, e o Supremo Tribunal Federal achou, por bem, ao invés de elastecer o prazo dos demais direitos para 30, resolveu encurtar o do fundo de garantia e trazer para cinco anos, que é uma coisa louca. Então, isso tem cinco anos de direito e dois anos apenas para reclamar. E aí é onde entra a importância do aviso prévio. Se ele é computado o tempo, mesmo não trabalhado, então o empregado, como todo bom brasileiro, o empregado não é diferente. Muitas vezes ele vai reclamar no ativo de trabalho do último dia, dos dois anos, para reclamar. E se ele teve o aviso prévio trabalhado, aí a coisa complicou, porque passou de dois anos, não pode mais reclamar. Então, já recebi no escritório alguns clientes que chegam lá exatamente com dois anos. E aí, são salvos pelo aviso prévio indenizado. Como foi indenizado, o aviso, o tempo é computado mais 30 dias para frente, e aí ele é salvo. Então, esse aspecto é muito interessante do reflexo que o aviso prévio traz sobre o contrato de trabalho. Isso é muito importante. É mesmo. Então, Rebonato, o pagamento do aviso prévio, ele deve ser dado no dia que é formalizado, na folha normal? Como é que acontece? O trabalhador que recebe, que é demitido, no momento da decisão, da rescisão, ele tem 24 horas para receber a sua rescisão. Tudo? O FGTS? O FGTS. Todas as parcelas. E também tem, em ele cumprindo o aviso prévio, ele tem mais 10 dias. Certo. E ele pode, cumprindo o aviso prévio, é uma pergunta que talvez não faça nem sentido, mas é bom a gente saber. Ele pode dar entrada no seguro-desemprego ou não? Imediatamente. Pode. Imediatamente. No momento que ele se desliga da empresa, que ele tem baixa na carteira, que ele está com a guia do Fundo de Garantia para sacar, que junto com a rescisão vem o saque do Fundo de Garantia, ele pode encaminhar o seguro-desemprego. Imediatamente. Imediatamente. Houve uma especulação e muita gente ficou com essa dúvida de que não iria mais ser encaminhado o trabalhador para o seguro-desemprego porque passaria por uma capacitação e seria encaminhado para o mercado de trabalho. Isso é fato, doutor Grijalba? Aconteceu? Acontece? Houve algumas alterações na lei do seguro-desemprego e o governo, para evitar que... Porque também o pessoal estava brincando um pouco, né? É uma velha história, né? Para o brasileiro, por incrível que pareça, mas a gente não consegue entender como as pessoas fraudam e tentam burlar de qualquer forma a legislação. Existia muitos trabalhadores, foi detectado isso pelo quem controla o seguro-desemprego, que muitos empregados completavam, por exemplo, 12 meses de emprego, né? 12 meses e já tem direito a quatro parcelas do seguro-desemprego. Então, eles faziam aquele tal do acordo simulado com o próprio empregador, eram demitidos sem justa causa, que é uma das situações para receber isso com o emprego, ser demitidos sem justa causa e aí passavam quatro meses, não é? Sem trabalhar. E só após os quatro meses ficavam a propósito. Só depois, eu tive um caso de um amigo meu, um conhecido nosso, que a esposa ficou grávida, né? Eu sempre conto esse fato para os meus alunos na universidade, quando eu estou dando aula de direito de trabalho, eu sempre dou esse exemplo. Essa pessoa que eu conheço, a esposa é grávida, né? Imagine você. E quando eu me encontrei com ele, ela grávida e eu soube que ele perdeu o emprego. E eu fiquei sensibilizado. Poxa, a esposa com oito meses, você perde o emprego, que situação difícil. Eu chego para ele sensibilizado. Rapaz, e agora? Você é desempregado, tua esposa grávida? Ele diz, não, estou tranquilo. Digo, rapaz, e aí, novo emprego? Não, eu vou passar cinco meses desfrutando o seguro-desemprego. Só depois do quinto mês é que eu vou procurar novo emprego. Então, esse tipo de situação... E a gente está falando uma pessoa esclarecida. Veja você. Esse tipo de situação, então, estimulou os burocratas do governo a mudarem a legislação do seguro-desemprego e esses cursos de capacitação, você é obrigado a participar deles, senão você vai perder esse benefício. Então, isso é uma coisa interessante para evitar esse tipo de situação. A pessoa se acomodar e ficar esperando terminar o prazo do seguro-desemprego para procurar o novo emprego. São quatro meses de férias, ele está remunerado. As normas do seguro-desemprego vão mais além ainda e eu acho que de forma correta. Elas obrigam o trabalhador a se capacitar e também obrigam o trabalhador a procurar emprego. Por exemplo, o que deveria ter acontecido numa certa competência, numa certa superintendência do trabalho naquela região, os patrões que estão precisando de mão de obra capacitaria eles procuram ao CINE, CINE-DT, que é o órgão que encaminha, e se naquela lista do CINE-DT ele detecta que estão procurando um pedreiro e um pedreiro foi colocado, foi dispensado, teoricamente, esse pedreiro é notificado para comparecer à empresa e tomar posse no novo emprego. O que realmente não está acontecendo por falta de pessoal, mas que a legislação do seguro-desemprego prevê esse tipo de mecanismo para que ninguém fique sem trabalhar e também possa se capacitar. Estou, Rebonato, aproveitar rapidinho, a gente está hoje na noite de Natal 24, quer deixar uma mensagem para o trabalhador em casa, o telespectador? Acho que esse ano que passou, agradecer a Deus esse ano que passou e a todos os trabalhadores, a todos os brasileiros, um bom Natal e um feliz Ano Novo. Doutor Grijalva. Nós queremos agradecer a oportunidade mais uma vez do TRT no programa de fato de direito e homenagear todos os trabalhadores que tenham um Natal feliz, que o Cristo possa nascer nos corações de todos nós nesse Natal e a todos um feliz 2015 repleto de sucesso para os trabalhadores que possamos ter um ano de vitória para todos nós em nome de Jesus. É isso aí, obrigado. E eu espero que essas informações tenham ajudado você a saber mais sobre os direitos entre patrão e empregado. Não esqueça, ajude também a fazer o programa de fato de direito enviando suas dúvidas e sugestões sobre relações de trabalho. Nosso e-mail? Anote aí de fatoededireito arroba trt7.joiz.br Telefone é 855-DDD de Fortaleza 3388-9426 Quer conhecer mais sobre a justiça do trabalho? Só acessar o site do Tribunal Regional do Trabalho trt7.joiz.br Feliz Natal para você a gente se vê no próximo programa até lá. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON